Olá, bem-vindos ao quadro. Hoje nós vamos aprender o teorema da energia cinética. Como a gente viu na aula introdutória de energia cinética, eu posso pegar um corpo, exercer uma força nesse corpo, e depois de um intervalo de tempo, esse corpo vai ter percorrido uma distância d e vai ter uma velocidade, e associada a essa velocidade, uma energia. Que é a energia cinética, que é a energia associada ao movimento. Essa energia foi fornecida pela força que agiu no corpo. Da mesma forma, eu posso ter um corpo aqui com uma velocidade inicial, e associada a um corpo de massa m, associada a essa velocidade, eu tenho uma energia cinética inicial, que é igual a mv₀² sobre 2. Só calculei a energia cinética inicial do corpo. Eu vou fornecer a esse corpo mais energia através da ação de uma força. Eu faço uma força no corpo, ele aumenta de velocidade, por quê? Porque associada a essa força, tem uma aceleração, ele atinge uma velocidade v, e no final ele vai ter uma energia cinética, energia cinética no final, que é igual a mv² sobre 2. O que eu quero saber é qual a relação entre essas energias e o trabalho realizado para essa força. Vamos partir do início. O trabalho é igual a força vezes deslocamento. A gente sabe também que força é igual a massa vezes aceleração, e aqui multiplicando pelo deslocamento, eu tenho a expressão para o trabalho. Vamos lembrar da equação de Torricelli e aplicar nesse problema aqui? Aplicando a equação de Torricelli, o que a gente sabe? Que v² é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes a aceleração, vezes o deslocamento que o corpo sofreu. Está certo? Divide, aliás, isola o 2 vezes AD. A gente tem o quê? Que 2AD é igual a v² menos v₀². Só mudei o v₀ de membro. Quando ele muda de membro, ele troca de sinal. Divide todo mundo por 2 agora. Conclusão que a gente chega, vou até apagar aqui. Vou até apagar. A vezes D é igual a v₀ v² menos v₀² sobre 2. Substitui aqui em cima. O trabalho fornecido por... O trabalho realizado por aquela força é igual a m que multiplica a vezes d. Mas o que é a vezes d? É v² menos v₀² sobre 2. Vamos continuar. O trabalho é mv² menos mv₀², tudo isso dividido por 2. Vamos separar em duas frações esse pessoal aqui. O trabalho é mv² sobre 2 menos mv₀² sobre 2. Esse primeiro termo aqui, a gente já viu que ele de fato é a energia cinética final. Isso é a energia cinética final. E essa aqui é a energia associada ao movimento no início, a energia cinética inicial. Conclusão que a gente chega, que o trabalho é igual a energia cinética final menos energia cinética inicial. Ou seja, o trabalho realizado por essa força é igual a variação da energia cinética. Que eu posso escrever assim, Δ energia cinética. A variação sempre é final menos inicial. Então, vamos lá. Se um corpo tinha energia cinética inicial igual a 100 joules e eu agi com uma força, esse corpo, eu agi com uma força igual a 10 newtons durante um deslocamento aqui para esse corpo de, vamos lá, 2 metros. Eu quero saber qual é a energia cinética final dele. Bom, primeiro vamos calcular o trabalho. Daqui eu consigo calcular o trabalho. Trabalho, força vezes deslocamento, que é igual a 10 vezes 2, que é igual a 20 joules. Calculei o trabalho. A gente usa o teorema da energia cinética que diz que trabalho é energia cinética final menos energia cinética inicial. O trabalho foi de 20 joules. Energia cinética no final, eu não sei, eu quero descobrir. A energia cinética no início foi de 100 joules. O trabalho de 20 joules, a energia cinética final, afinal, eu não sei o trabalho, e a energia cinética inicial de 100 joules. Portanto, quanto vale a energia cinética final? 120 joules. Bom, espero que vocês tenham gostado. Mais aulas de física, matemática e biologia em www.quadro.com.br. Um grande abraço e até a próxima, pessoal.